Amém. A prosperidade sentimental, a prosperidade, Senhor, sentimental, a prosperidade, Senhor, financeira, profissional e física. Revolva as forças do Teu Espírito, Amém. Dá-E, ó Pai, alegria, ó Pai, alegria no Espírito Santo. Que nessa noite, ó Pai, hoje até nessa noite, que através do Teu Espírito Santo, possa ter um presente, Senhor. Um presente, ó Pai, como diz o Teu Palavra, nós somos abençoados nas regiões semestriais. É a honra pessoal do Senhor para com eles. Em nome de Jesus, ó Pai, querendo também colocar as criancinhas diante do Senhor. Aqui há o cumprimento da Tua Palavra. Que não é quem está nas criancinhas, que elas são o reino do céu. Elas são o futuro da igreja. E em nome de Jesus, ó Pai, que cada semente, ó Pai, elas vão manter uma salinha para ser ministrado pelo Teu Espírito Santo. E que cada semente veja que nada é do certo. E aqui, ó Pai, eu venho, Senhor, dos meus filhos, das crianças. E os reino profetas, meras, notores, evangelistas. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, conforme a vontade do meu coração, para que o reino do Senhor seja estabelecido, ó Pai, por a glória do Senhor. Ó Pai, guarda essa geração. Deporre essa geração. Faz agradecimento do meu reino, afasta a perna. Deporre o amor, abençoe, cada que eu estou sabendo da minha sua paz. Ó Pai, tudo que eu tenho que aprender aqui, Senhor. Ó Pai, e essa palavra vem de um lugar, 100 por 1, para a festa e o favor do Senhor. É que nós venhamos agradecendo o Senhor, no nome de Jesus. Amém. Dá pra teus, parabéns, hein? Parabéns. Parabéns pra vocês, que Deus nos salvares. Vamos lá, um aplauso. Parabéns pra vocês, que Deus nos salvares. 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 Alegría, amanteoria, amanteoria, amanteoria É o título da nossa alegria Nosso tempo do coração é sempre feliz É sempre que você seじou na passagem, são amantes de uma chora É a alegria, amanteoria, amanteoria Est eleven com os que schoolás E um palco, que sorrisos Se o estudo teando Abraos E um péssimo E um palco, que sorrisos Se o estudo teando Abrao Com a profissão Obrigado. 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 Obrigado.